Você me perguntou o seguinte, Danusa, por que quando eu estou em uma operação perdedora eu seguro mais do que quando eu estou em uma operação ganhadora? Isso aqui está diretamente ligado àquela questão da dor da perda ser maior que o prazer do ganho, né? Mas se tu puder aprofundar aí pra gente. Sim, sim. O Guilherme disse bem, né? Então, o Daniel Kahneman, ele fala bastante sobre isso, né? A dor da perda está relacionada com a dor da perda ser maior que a dor do ganho, né? Por que? Mas só que existem outros fatores, é claro, ele traz a teoria, ele é um psicólogo, né? Um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel em economia, porque ele trabalha com a tomada de decisão, né? Ele estuda a tomada de decisão, trouxe grandes contribuições pra gente aqui no mercado financeiro. E é claro, quando a gente fala de uma teoria, a gente está falando dela de um contexto generalizado pra gente conseguir chegar a uma conclusão pra cada pessoa, olhando ali o perfil de cada pessoa e em cima da teoria fica mais fácil a gente compreender a possibilidade. E eu tenho visto com os meus alunos que uma das razões dessa dor da perda, né? É o fato de você ter passado por um momento de perda muito grande, muito significativo e não ter tratada, tratado essa dor. Porque o que eu vejo com mais frequência, eu vejo assim, os traders fazerem o seguinte Ah, tomei, quebrei a banca, né? Como alguns falam, ou tive um dia de fúria. Quando a pessoa tem um dia de fúria, o que ela faz? O que vocês fazem, né? Sem olhar o que vocês vão escrever, eu já vou responder. Para de operar, para imediatamente de operar, quando a pessoa tem um dia de fúria ela fala até que jura de pé junto que vai sair do mercado financeiro que não vai abrir mais um contrato, que não vai preencher mais uma boleta e isso dura até a memória da dor passar, porque ela passa. Aí ela pode levar uma semaninha, duas semanas. Aí o que acontece com o trader, que não tratou a dor da perda vai operar com as mesmas situações, com as mesmas características com o mesmo problema que fez ele ter a perda. Ou seja, com esse problema que ele vai, vai junto a dor a dor da perda que passou momentaneamente, mas ela está lá, gravada. Então, quando você vai para a tela, o seu emocional se não tiver trabalhado essas razões e se você não receber orientações de como você pode identificar os gatilhos aí quando você vai para a tela, quem vai gritar mais alto? O seu emocional ou o seu conhecimento técnico? É claro que é o seu emocional. Por quê? Porque a nossa mente é inteligente, ela é esperta ela quer defender e proteger a gente, né? Então, ela vai ficar ali, ó, perigo, perigo, perigo gritando ali o alarme e aí a gente vai com medo muito grande de perder dinheiro. E é claro que quando aí começa a perder a gente vai segurar ao máximo para não concretizar uma coisa que a gente sabe que se não for nessa negociação vai se concretizar em algum momento novamente deixando aquela ferida mais aberta ainda, né? Doendo mais.